Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes alerta para a interdição da BR-116 em São Lourenço do Sul. Segundo a unidade de Pelotas, o bloqueio em ambos os sentidos será realizado nos quilômetros 453 e 454 das 14h às 14h30min para a realização dos serviços das obras de duplicação da BR-116. Segundo a empresa Frederic Turismo, a linha TAPES São Lourenço terá atendimento normal. Em caso de chuva, o serviço será suspenso por questões de segurança. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal da ouvidoria do empreendimento pelo fone 0800 60 11 116.